E aí pessoal, são todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal e olha só, uma revelação dos médicos que constatou o óbito de Marília Mendonça e ele conta o que viu. O médico que constatou o óbito de Marília Mendonça e dos demais ocupantes do avião, que caiu em Caratinga, interior de Minas Gerais, falou sobre o ocorrido em entrevista ao programa fantástico exibido na TV Globo. Cleiton Ferreira de Carvalho trabalha no SAMU e foi um dos primeiros a entrar no avião. Segundo ele, a aeronave estava bastante quebrada e com muitos destroços. A bagagem estava sobre as vítimas, contou o Dr. Cleiton. O médico explicou, ainda que foi até cada um dos ocupantes verificar se ainda tinha sinais vitais. O avião era pilotado por Geraldo Martins de Medeiros Júnior, de 56 anos. O copiloto era Tarciso, pessoa aviana, de 37. Os três passageiros eram a cantora Marília Mendonça, o tio assessor dela, a BCL Silveira Dias Filho e o produtor Henrique Ribeiro. O médico do SAMU afirmou que reconheceu que todos estavam em óbito, assim que entrou no avião. Após confirmar as informações, analisando os sinais vitais dos ocupantes, Cleiton saiu da aeronave. Marília Mendonça viajava acompanhada de assessores e disso nós já sabemos. Agora, uma informação que chegou de última hora é que um dos policiais que estava filmando em imagens preliminares, ele falou que viu a mão de Marília Mendonça se mexendo por debaixo das bagagens. Olha aí, galerinha, mais uma notícia importante. Será mesmo que ela estava sem vida quando foi encontrada? Ou ainda tinha alguns sinais vitais e foram perdidos pela falta de habilidade e sucesso em abrir a porta do avião a tempo? Deixa aí nos comentários, eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!